E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Pra você receber os novos vídeos e também pra você ativar o sininho Pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo E aí galera, tudo certo? Manny Crush aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E mais um episódio da nossa série de Survival aqui no PC E galera, se você curte essa série aqui não se esqueça de deixar o seu joinha Se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos, ok? E também, se você curte todos os outros vídeos, faça o mesmo, né? E quero lembrá-los que nós tivemos dois vídeos hoje mais cedo, tá? Primeiro vídeo às 7 horas da manhã foi o episódio da gente construindo esse campo Tem futebol atrás da gente aqui, tá? Depois, às 9 horas, nós tivemos o vídeo iniciando a nossa série lá de construção de um castelo Então se você se amarra em castelo e construção de medievais, eu iniciei uma série hoje, tá? Confere aqui no canal, tá? Eu postei antes desse vídeo aqui A gente iniciou o nosso castelo lá, fizemos a fachada, ficou muito da hora Então, véi, se você não assistiu, assista, beleza? Bom, e é isso, véi Vou mandar minha câmera aqui e nós teremos muitos outros vídeos ainda hoje, tá ok? E galera, eu terminei aqui, tá? Eu terminei, fiz em off aqui o campo e tudo mais Finalizei isso daqui, tá? Tá prontinho, show de bola Então é só chamar os amigos e vir jogar aqui, né? Com bola de neve, terá que ser? Eu aqui não tenho bola no Minecraft Enfim, tá? Ficou muito legal, ficou muito da hora isso aqui, cara Curti demais, véi Me amarrei muito, ficou muito bonito Os refletores ali, né? Só deu pra fazer dois Depois eu faço outros lá, né? Se der Ou não precisa, acho que não precisa Enfim Bom, vou voltar no título aí, galera Eu vou estar fazendo o quarto, né? Porque nós começamos a imobiliar a nossa casa ali e tal E faltou o quarto, terá que fazer então, né? Aquele portal ficou muito massa, cara Eu gostei muito Bom, vamos lá então Eu sempre deixo todas as portas abertas, né? Tudo escancarado aqui Vou fechar isso aqui Isso daqui, beleza Deixa eu fechar isso daqui também Ótimo Ótimo, tá? E a gente vai começar fazendo o que, galera? Vamos subir lá Porque a gente terá que aumentar o quarto, véi Ele tá muito pequeno Vamos aumentá-lo Tá, olha só Tirar essas tochas do chão Olha que quartinho, véi Tá muito pequeno isso daqui Vamos aumentá-lo, véi Vamos aumentar bastante, tá? Ok? Eu vou começar então Tirando essas janelas aqui Vou usar minha pá Que tem toque suave A gente não perde o vidro Eu vou aumentar mais ou menos, olha só Até ali, ó Até essa parte ali Tá? Aí vai ficar bom Vai ficar show pra gente construir Pra gente aumentar aqui Vai ter bastante espaço pra fazer tudo que eu quero, tá? Pra fazer um quarto muito da hora aqui Mas não faz sentido ficar com esse quartinho aqui pequeno, né? Parece um corredor isso daqui Parece o quarto do Harry Potter Só faltava estar debaixo da escada Caraca, véi Você é louco? Bom Chega de papo, né? Vamos continuar aqui Não vou cortar, não vou pular nada Aqui no início, pelo menos Vamos lá Tiro aqui Tirar toda essa estrutura Eu vou fazer De carvalho ainda Beleza? O material será o mesmo Mas a chaminé aí Ele vai ter que adaptar isso daí Vou ter que tirar ela daqui Tá? Peraí Certo Aqui Depois a gente vê ali pra baixo Como é que a gente faz, tá? Começar aqui Então Eu vou fazer Até Até aqui, né, galera? Isso Maravilha Vamos trazer pra cá Caraca, vai ficar um mega de um quarto, hein? Ali a gente terá que fechar, né? Porque não pode ter Uma janela entre um cômodo e outro, né, cara? Como é que o cara vai ficar ali? Não dá certo Tem que fechar aquela janela Mais dois só Aqui E Aqui Poderíamos aumentar aqui Mas não vamos Depois a gente faz Uma sacada especial aqui para o quarto E é isso aí Tirar aqui Beleza O teto também, né? Temos que fazer Ops Bom, galera Vou preencher rapidinho aqui O teto E já volto, ok? Ok, galera Terminei Olha aí Caraca Nossa Cara Ficou muito massa, velho O quarto nem tá pronto ainda Mas eu já tô achando muito massa Essa sacadona aí Nossa Vai ficar muito show isso aqui Eu vou fazer Sabe o que é? Um baita de um janelão aqui, cara Com certeza Aqui terá que ser uma baita de uma janela Quando o dia estiver amanhecendo, velho Vai bater um sol aqui Chegou da vontade de ter isso aqui na vida real, velho É bom você postular a sua casa, hein? No lugar Estou falando da vida real mesmo Num lugar bem alto O que acontece daí? Quando tem pôr do sol É, é claro E posicionar corretamente, né? Quando tiver pôr do sol Nascer o sol, cara Você vai ver Tudo, cara O sol nascendo assim Nossa, o cara É perfeito Coisa mais linda Eu lembro que Quando eu fiz a cirurgia Eu fiquei no hospital Aí meu quarto Era, a janela do quarto Era assim O hospital ficava Num ponto alto da cidade Aí Era bem Era banho bem cedo, né? De madrugada Fui pro hospital Aí no quarto Da cirurgia Eu tava esperando Aí o Começou O dia amanhecer Assim, cara Que coisa linda, velho Muito massa E lá pra baixo Eram as árvores, sabe? Não tinha nada de Construção, nada Era assim Um mato Muito épico, velho Muito épico Vamos esperar isso Que ficar pronto Quando terminar Eu volto pra gente continuar Olha só Acho que aqui a gente termina Eu vou dormir Vocês vão ver Agora o que eu tava falando Vamos ver Olha aí Agora Vai, go Ah, mas o sol já nasce ali Na metade Como assim? Era pra ele ficar ali Devagarzinho Mas ó Quando você amei Bem o que eu disse, né? Show de bola Tá, deixa eu recolher a cama Aqui Ok Bom, deixa eu tirar Todos os quadros Não, acho que quase Não precisa tirar As tochas eu vou tirar A gente vai fazer Iluminação depois Bom Beleza Eu quero Ah, beleza Eu ia pegar duas camas mesmo Ainda bem que já temos aqui Tá, eu vou colocar Duas camas assim Ah Eu quero o carvalho A gente vai passar carvalho Em volta delas Só que Eu acho que Pera aí Não Ela ficou escondida Eu não quero que ela fique escondida Entendeu? Então a gente vai Fazer laje, né? Logicamente Deixa eu ter uma crash table ali A gente faz uma laje Tá, eu quero as placas Onde estão as placas aqui Acho que vai precisar de mais Aí já não tem mais nada, né? Não Vamos fazer mais então Fazer mais Três aqui Oito Isso daqui a gente consegue Primeiro Assim Beleza É Agora Placa Acabou Calma aí Aí E Ok Bom Agora eu quero Estantes Será que tem pronta? Acho bem difícil, né? Teremos que fazer Não faz mal Acho que tem tudo aqui Pra fazer Aí Um pouquinho mais Aí, tá ótimo Já é o suficiente Cara, eu fiz demais Até acho que dez Dez já tava bom Ah, beleza A gente vai colocá-las aqui em cima Desse jeito Olha aí que legal que ficou, hein? Tá ficando muito show, hein? Estou Curtindo demais Beleza, depois disso Eu quero fazer um pequeno armariozinho A gente vai precisar De Cadê, cadê, cadê? Isto aqui Tá ok Deixa eu organizar aqui as paradinhas Tá Isso aqui Moldura Vou utilizar também Laje de pinheiro Cadê o bloco de pinheiro? Será que a gente não tem mais? Acho que não tem mais Pinheiro, 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 pinheiro Carvalho escuro, então Qualquer madeira que seja Na tonalidade mais escura Já serviria Porém não tem nada aqui Vaz de flor Eu quero Um Vou levar dois Vou colocar um único lugar Tá É O que mais a gente vai pegar daqui Hum Eu quero Eu preciso de pinheiro, cara Tá, vamos atrás de pinheiro, galera Eu acho Não, eu acho que eu tenho lá embaixo Nos colabalhos Não vamos precisar Ir lá na floresta De pinheiro Vamos ver Qualquer coisa a gente pega Daquele sim Aquela forte ali E coloca pedregulha No lugar, né Pra não precisar ir muito longe Tá, deixa eu ver se tem pra cá Mas que maravilha A gente tem aqui sobrando, velho Tá ótimo Já consegui Vamos voltar lá pra cima Eu acho que eu vou precisar De quarto Também Então Partiu Nether Ou não Depende, vamos ver Acho que a gente pode fazer Com outro bloco Sem ser quartos Né, mas esses quartos Com certeza ficaria mais legal Mas Deixa Ah, tá Eu preciso de mais laje Não Laje não Tá bom de laje assim Eu preciso, sabe o que? Placa Cadê as placas de volta Me dá, me dá, me dá, me dá Placa Uma só? Não Eu preciso de duas placas No mínimo Não Ok Agora se vai dar certo A gente vem aqui, ó Teremos que tirar isso daqui Colocamos Um Dois Um Dois Três É Será que a gente consegue dormir aqui? Tipo Será que a gente não vai ficar preso Depois da cabeça presa? Eu acho que não, né Bom Ah, a gente precisa de carpete Dois carpetes Deixa eu ver se eu tenho carpete aqui Beleza Dois brancos mesmo Que eu queria Ah Vamos pegar o vermelho também A gente põe na frente da cama Cadê, cadê, cadê Cadê A gente põe na frente da cama Vai ficar legal Ah Tá Eu vou colocar aqui, ó Uma, duas Aqui Agora a placa Por favor Ah Só vai pegar Não acredito Só vai pegar em cima Porque embaixo ali Tem esse Outro aqui Ah, mas esse daqui a gente vai tirar Sabe por quê? Porque aqui vai ser a entrada da cama Entendeu? Você vai subir na cama por aqui Ah, velho Tá vendo? Bom Dois vasos de flor aí Olha isso O cara tá muito massa Hum Não dá pra pôr ali E aqui Assim Teria que ser duplo, né? Deixa eu pegar aqui A outra da vermelha Ok Vamos ver se vai dar agora Vai ficar legal Ficou, velho Curti Então vamos deixar Olha aí Ficando muito bacana, né? Agora eu quero um suporte De armaduras Na verdade eu vou fazer dois Um lá pra baixo E o outro aqui Para cima Tá Tá A gente colocou Acho que foi Pedregura que a gente colocou ali, né? Ué Ah não Foi pedra Foi vidro Areia Eu quero pedra Não tinha aqui pedra? Ué Teremos que esperar mais um tempo aí Acho que aqui tem pedra Aí Tá prontinho aqui já Tá Aqui Dois, né? Eu quero Ok Deixa eu colocar lá embaixo primeiro Porque Né? Não sei porque Já não tinha ali, cara Inclusive Já vamos deixar Opa Não, é essa daqui Aí Olha aí Show, hein? A gente tinha Tinha as coisas Não usava, né? Bom Deixar a outra ali Agora Eu quero fazer aqui Uma mesa pra computador Que terá que ser Aqui, ó Aqui Peraí A porta Vou deixar pra lá de fora Ou pra lá de dentro Deixa pra lá de fora Igual a outra, né? Padronizar Tá A mesa do computador Acho que eu vou fazer aqui Ou poderia ser aqui Ou aqui Não, aqui não Fazer aqui então? Não Aqui Ué Tô muito indeciso, cara Estou muito indeciso Acho que a gente deveria fazer Um armário aqui Não Um armário aqui Ou melhor ali O armário aqui A mesa de computador Aqui Tá? Ok Eu vou usar aqui Lagem de pedra mesmo A gente faz o seguinte, ó Assim Eu quero agora Uma escada de carvalho E uma porta De carvalho também Aqui eu vou conseguir fazer tudo Porta Escada Eu quero mais umas coisinhas Eu quero mais placa E aqui Ok Vou dizer que será a cadeira Ó Aqui Tá Agora eu quero Uma placa de pressão De pesagem É, não Só placa de pressão De pesagem pesada De ferro Uma dessa daqui A gente coloca aqui Seria melhor se fosse de madeira, né Mas Tudo bem Aí Ótimo É isso aí A mesa aqui de computador Agora Eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Deixa eu ver Aqui Não tem nada Eu quero Onde é que foi que eu deixei as outras coisas? Pera aí A gente vai fazer um pequeno armário também Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui Aí a gente vai precisar De mais Isso daqui Isso daqui não Isso daqui sim Tá Mais um, dois Mais duas placas Ah, eu já tinha duas ali Eu não tinha visto Duas portas de carvalho escuro Eu acho que eu tenho aqui Aqui, perfeito É Duas Como é que se chama? Molduras Por favor, tem um couro aqui Aqui, cara Ainda bem E um baú Agora Agora Trocar o O R por L Cara, é muito engraçado Agora Eu quero mais dois baús A gente vai fazer assim Dois não Um só, né Vamos dormir Quero ver se eu vou quebrar a cabeça Aqui quando eu acordar Olha só o que faltava Não Que bom Ah Pera aí Aí Legal Vou fazer o seguinte É Deixa eu pensar Tá Calma aí Tá 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 Aqui Tudo dois, né Pra... Pro baú poder abrir, né? Senão ele não poderia abrir Ok Agora eu quero ver como eu vou colocar essa porta aqui Desse jeito Pera aí, as maçanetas voltadas pra dentro Desse jeito E... Poderia ser baú Ou não Eu acho melhor a gente colocar... O que a gente podia pôr ali? Eu acho que, com certeza Caraca Ah tá Vim bater várias vezes Se a gente colocasse isso daqui Seria mais legal Aí eu não sei se Se a placa aguenta ali do lado Ou eu vou colocar outra porta ali do lado Aí a gente vai precisar de mais duas portas Mas eu acho que a porta não vai ficar tão legal Deixa eu ver, deixa eu fazer outro Eu disse placa, né? Acho que a gente não tem mais placa É, não temos, né? Não, não temos Ops Vamos ver se vai funcionar Eu acho que não vai Mas eu quero testar mesmo assim Afinal é um armário, né? Então tem que tá aberto assim Agora aqui Não, foi lá pra trás Não Feio demais Tá Terá que ser assim então Aí Fica como Se no armário Você pega A armadura aqui de dentro, né? Aí em cima pode ser Guardar outras coisas Ok? E bom galera Eu acredito que Seja isso aqui A mobília Do nosso quarto, né? Eu me amarrei demais Eu não gosto também de entulhar muita coisa, né? Assim Poucas coisas assim, ó Bem colocadas Organizadas Fica muito mais bonito, beleza? E com isso galera Ficando por aqui Espero que tenham gostado do quarto Espero que estejam gostando da série Tá? Esse foi o terceiro vídeo do dia Nós teremos oito vídeos Então temos mais cinco vídeos ainda hoje Ok? Fica atento aqui no canal Se inscreva Compartilha com seus amigos Deixa o joinha E Fica atento pro próximo vídeo Valeu? É nóis Tamo junto então Até o próximo vídeo galera Forte abraço Falou Tchau 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 Tchau